Em Governador Valadares, dois homens foram baleados nesta quinta-feira no bairro Santos Dumont 2. Um deles saiu do presídio da cidade, foi atingido pelos disparos de arma de fogo e acabou morrendo. Já a segunda vítima é moradora do bairro. É um homem que estava na rua e acabou sendo baleado na perna. Ele foi encaminhado para o hospital municipal. O responsável pelos disparos de arma de fogo estava sozinho em uma motocicleta. Segundo a Polícia Militar, 45 detentos foram liberados do presídio. Eles cumprem o regime semiaberto e tinham conseguido a saída temporária da cadeia. O benefício é concedido pela Justiça. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou que o detento que morreu é esse que aparece na foto aí. O Ítalo Gabriel Rodrigues de Souza tinha 19 anos e estava preso desde o dia 23 de novembro de 2021. Ele havia acabado de ser liberado pelo benefício de saída temporária, concedido pelo Poder Judiciário e foi morto nas imediações da unidade prisional. As investigações sobre a morte de Ítalo são de responsabilidade da Polícia Civil.